Maravilhoso. Ele um dia me disse que chegava lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é o meu guri, ele chega, chega suado, veloz do batente, traz sempre um presente pra mim, cavular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, já vi caderneta, ter se patuar, um lance, uma penca de documentos, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu guri. E ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo pra ele chegar cá no alto. Essa onda de assalto está o horror. Eu consolo ele, ele me consola. Boto ele no colo pra ele meninar. De repente acordo, olho pro lado. E o danado já foi trabalhar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu guri. Ele chega. Chega estampado, manchete com venda nos olhos e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço. Fazendo alvoroço demais. O guri no mato. Acho que tá rindo. Acho que está lindo. De papo pro ar. Desde o começo, ele disse, seu moço. Ele disse que chegava lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu guri, olha aí. Olha aí É o meu guri E quando a noite escurece Eleva a Deus uma prece Olha aí Olha aí É o meu guri Mãe, olha aí Olha aí É o meu guri E aí 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 E aí